Agora, na Difusora, sua dica diária de empregos e estágios. Tem vaga aí? Tem vaga aí? Tem vaga aí, Zé Luiz? Tem vaga aí, Zé Luiz. Bom dia! E como tem, Medipaula? Muito bom dia a você, muito bom dia aos ouvintes de Difusora. Sextou? Então vamos aqui no Mr. Júnior do Estrela do Sul. Atenção você que mora aí na região. Açougueiro, Serviços Gerais e Repositor. Procure o RH 996178062. Mais uma aqui na região do Coronel Antunino, é o Forte Atacadista. Vagas para todos os setores. Procure o RH no 32125888. Mais você também que mora aqui na região do Coronel Antunino, Vila Margarida, Estrela do Sul, Monte Castelo, Petel. Petel sim, lá do Coronel Antunino. Duas vagas para o setor de almoxarifado e vendedor com experiência de material de construção. Fala lá no 33517744. Um abraço amigo da Petel, Sebastião. E atenção você aí da Grande Dourados, Grande Dourados e região. Segunda-feira eu volto com anúncio para você que trabalha na construção civil. Atenção Dourados, segunda-feira muitas vagas aí para a região. Para falar comigo você pode falar no 991-157754 ou siga-me no Instagram, arroba Vagas Zé Luiz Difusora. Bom fim de semana, eu volto na segunda. Tchau! Política, assuntos do dia a dia Intertenimento Para toda a família